A decisão do Supremo Tribunal Federal retirou dos tribunais de contas de todo o país a competência para julgar as contas do prefeito, ordenador de despesa. Cabe agora às câmaras municipais julgar as contas de governo e também as contas de gestão dos prefeitos. A decisão do Supremo pegou os conselheiros do TCE de surpresa. Aqui, a decisão de retirar a competência dos tribunais de contas de todo o país de julgar o prefeito, ordenador de despesa, foi considerada um retrocesso. Um retrocesso não só ao controle externo, mas também e sobretudo ao combate à corrupção. Feriu de morte a lei complementar 135, a chamada lei da ficha limpa. Lei que teve origem popular. Quase 2 milhões de assinaturas. Essa decisão vem exatamente de encontro a tudo isso. Vai contra tudo isso que está acontecendo em benefício da fiscalização e, de certa forma, é um incentivo à prática de atos de desvio, de corrupção e de desperdício. Na Câmara Municipal de Teresina, o vereador Dudu também entende, como retrocesso, a decisão do Supremo. Não é tirando o direito dos vereadores de fiscalizar e de aprovar a conta, mas dando a ele a instância máxima, na minha opinião, é um retrocesso. Porque os órgãos de controle, como os TCEs, como o Ministério Público, eles servem para, inclusive, inibir, coibir ações de malversação de dinheiro público. Por quê? Porque muitos prefeitos têm a maioria da Câmara, é mais fácil você dominar no município a Câmara de Vereadores do que você dominar um órgão eminentemente técnico, onde os TECs são concursados, onde eles prestam serviço de relevância e de alto grau técnico que eles possam estar ali controlando o dinheiro público.